Pô Pedro! Que sacanagem cara. Pô, eu fiquei aqui montando a ponte esperando pra gente poder fazer esse passeio. Você tá assim, não, cara? Perdi o emprego. Pô, que mal. Agora sim. Adeus o nosso projeto do filme. Vamos em frente com esse projeto. Amanhã você vai atrás do nosso emprego. Gosta de cinema? Ô, e como? Tem até um projeto de fazer um filme um dia. Ó, ontem minha projecionista pediu as contas. Se você quiser, o lugar tá vácuo. Quer conhecer a cabine? Se eu te emprestar a minha câmera, no final de semana de sua folga, você promete que você filma aquela derrubia que tanto você fala? Se eu te emprestar a minha câmera, no final de semana de sua folga, você vai atrás do nosso trabalho. Se eu te emprestar a minha câmera, no final de semana de sua folga. Tchau, tchau. Tchau, tchau.